Música De casa só os fechados na sessão Então rapaziada, vamos começar mais um de casa A gente vai gravar por uns picos aí Uma manobra na base, uma de switch Tudo certo? Vamos aí, vou apresentar o cara que vai andar com a gente hoje Tudo certo? Um de cada? Esse é o Mano Felipe, vai andar com a gente Vem rapaziada Fala mais alto, fala mais alto Vem rapaziada do de casa Vai ser uma manobra na base, tem que lançar a mesma de switch Vamos ver no que vai dar né, né Xim? Vamos lançar um kickflip e um switch kickflip ali no vãozinho ali Um boelho aqui? Violeta hein? Vai lançar então, foi O Neco mandou mesmo o kick ali mano O switch vai estralar também Que peazinha prodígio aí ó Caralho mano, trancou aqui também ó Ah moleque É nóis pô, vamos pra outro? Promessa é promessa, vamos aí Foi Deixa eu ouvir isso aí cara É nóis caralho É nóis caralho Vamos caralho Vamos caralho Caralho mano, a bateria tá acabando ali mano Olha ali Vai É isso aí rapaziada Ficou por isso aí mas A missão concluída Próxima tem mais galera É nóis Tota aí pô Representa isso até umas horas porra de casa Música Olha aí o que tem aí ó Oi menino, é você? É você? É beleza, bom Suave? Estou chegando de viagem agora Está chegando de viagem de aonde? De Niner? É nóis, mano. Toca aí, toca aí, cara. Eu caí, 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 caí. Porra, Fernando, Francisco. Fernando e Francisco, né? Fernando. É, eu acho que eu vou andar com dois nomes. Ah, aquele dia eu te chamei de Francisco lá, mano. Meu nome é Fernando, cara. No desafio, quer ver? Qual é que é o Moe, Francisco? De casa! Fala assim, ó, um salve de casa. Ah, não, eu falo salve de casa pra o Rio aí. Então já era. Se não quer falar. Não, eu não vou falar nada, cara. Você vai me dar dinheiro. Eu não pago pra ti, né, mano? Não tem que falar mesmo isso aí. Você tem que pagar mesmo. Você tem que pagar mesmo, você tem que pagar pra mim. Agora tu tá... Ô, não viaja, não viaja. E pra que esse medo, Francisco? Mas tô manchado, cara. Qual que é o patrocinador aqui, ó? Mostra aí o gole, qual que é o gole. Camelinho! Camelinho! Ô, 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 ô! Oferecimento Camelinho. Leva você para outro lugar. Esse aí é todo dia, né? Esse camelo que vai me levar. Sim, tá legal. É, é. É, é, é. É. Tchau.